OM HARUNATIA LARAMANA Os devotos estão celebrando como ouvidos este dia. Hoje, 25 de março de 2023, faz 11 anos desde que Kala Sagaran Rajagopal, um grande escultor e pintor, faleceu aos 96 anos em 2012. Entre suas obras de arte estelares está a estátua de bronze de Bhagavan Shri Ramana Maharishi, que agora se encontra atrás de seu Samadhi, túmulo sagrado, em Ramanashramam, Tiruvannamalai. Em um artigo no The Mountain Path, a revista de Shri Ramanashram, no ano de 1980, Shri Radyagopal relata seu encontro com o Maharishi em 1945. Ele fez a estátua em 1980 para as comemorações do centenário de nascimento do Maharishi. Foi inaugurada pela então primeira-ministra Indira Gandhi, em janeiro de 1981. Uma estátua para o mestre Por Kala Sagaran Rajagopal Foi no ano de 1945, quando eu tinha apenas 28 anos, que recebi um cartão postal do Sarvadikari do Ashram, Shri Niranjananda Swami. Achei que Shri F. G. Natesa Ayer devia ter falado sobre mim para o Sarvadikari. A carta era um convite para eu visitar o Ashram e encontrar Shri Bhagavan, e dizer a ele que eu iria fazer sua estátua durante as sessões de Dachan. Minha mãe me pediu para partir imediatamente para Tiruvannamalai, e assim o fiz. Vim de trem, e na estação, peguei um carro de boi, e cheguei ao Ashram de manhã cedo. Fui ao quarto do Sarvadikari, que ficava muito perto de um poço e do salão de Bhagavan, e me apresentei a ele. Ele ficou muito feliz em me apresentar aos presentes. Eu me lembro que o Sr. Natesa Ayer e Shri Durai Suami Ayer também estavam lá. O Sarvadikari me pediu para enviar uma nota a Bhagavan para dizer-lhe que eu estava lá e desejava conhecê-lo. Escrevi em inglês, e em poucos minutos, um atendente veio até mim e me levou até Bhagavan. Quando entrei em seu quarto, Bhagavan estava arrumando algumas coisas ao seu redor. Quando me aproximei dele, lançou-me um olhar penetrante e pediu-me que me sentasse. Eu me prostrei diante dele, e fiquei observando seus movimentos. Vibuti, cinza sagrada, foi dado e enquanto eu estava espalhando isso na minha testa, ele também estava espalhando na testa, com os dedos. Ele se sentou no sofá, e eu sentei no chão, perto de seus pés. Ele perguntou sobre mim, e quando eu disse que morava em Milapor, ele perguntou se minha casa ficava na estrada do bonde, e eu fiquei surpreso ao ouvir isso. Eu tinha certeza de que ele nunca havia visitado Madras em nenhum momento. Aí, ele me perguntou se eu ia fazer a estátua no próprio ashram. Eu disse que sim, e acrescentei que faria isso durante suas sessões de darsham. Então, ele me perguntou se deveria dar alguma sessão especial para mim. Eu disse que viria, e me sentaria perto dele, e começaria o trabalho sempre que fosse conveniente para ele. Ele sorriu, e perguntou se eu faria isso no próprio salão, ao que eu disse que sim. Então, ele apoiou a cabeça com a mão direita, e perguntou sobre o processo completo de se fazer uma estátua de bronze. Quando eu disse que o primeiro modelo seria de barro, ele quis saber se o barro iria aguentar algum tempo, ou começaria a rachar. Eu disse a ele que faria uma cópia em gesso do barro, por um processo de moldagem. Eu disse que teria sua semelhança totalmente, e seria exatamente como ele. Mais uma vez, sorrindo um pouco, ele me perguntou se seria real. Eu disse que quem olhasse para a estátua, diria que era de Bhagavan. Então, ele comentou que para chegar a uma figura de bronze, dá muito trabalho e tempo, e sentiu que era realmente um trabalho difícil. Eu só conseguia sorrir. Acho que fiquei uns 20 minutos com ele, no corredor. Um sinal tocou, e ele se preparava para ir almoçar no refeitório. Alguém me pediu também para ir almoçar no salão. Entrei, e Bhagavan estava sentado, no centro, perto da parede. Três folhas estavam espalhadas em uma fileira, e ele estava sentado na folha do meio. Sentei-me junto com os outros em uma fila, à sua esquerda. Então ele olhou para os que estavam sentados no corredor, e me pediu para vir e sentar ao lado dele. E eu obedeci. Sentei-me à sua esquerda, e comi uma refeição suntuosa. Bhagavan estava comendo a mesma comida que era servida aos outros, nada especial. Eu o observava comendo com graça e beleza, sem deixar nada na folha. A folha parecia tão fresca, que qualquer um, por engano, poderia usá-la novamente. Logo após o almoço, Bhagavan dirigiu-se ao local onde agora estão os prédios do dispensário. O atendente me pediu para não segui-lo, e então eu parei. Agora, depois de 34 anos, pela graça de Sri Bhagavan, sou chamado a fazer a estátua para as comemorações do centenário. Essa chance é rara, e não pode chegar a todos os escultores. Sinto-me abençoado, renovado, e renascido. E nós, devotos de Bhagavan, agradecemos tão belo e profundo o serviço deste grandioso artista. Podemos sentir que Bhagavan ainda está lá, como sempre, silencioso como uma rocha da colina de fogo. Om Namor Bhagavate Shri Ramanaaya Nosso time de ver, O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô no poder de ver, Obrigado.